Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Amém, igreja! Glória a Deus, eu louvo ao Senhor Jesus Por esta oportunidade de estar aqui Igreja, diga comigo, Deus é santo Ele é maravilhoso Ele é glorioso Deus, tu és lindo Diga, Deus é lindo Aleluia, eu quero dar um minuto pra você Fechar os teus olhos e começar a agradecer a Deus Por tudo que Ele tem feito na tua vida Oh, aleluia Porque quando eu fecho os meus olhos Eu lembro de onde Deus me tirou Oh, aleluia Vivi durante 23 anos na minha vida em cima de um palco Cantando pra agradar o homem Usando o dom que Deus me deu só para ele Mas eu usava erradamente pra agradar o homem Mas Deus teve de misericórdia da minha vida Deus tinha algo preparado para mim E Ele disse assim Filha, eu vou te tirar daí Porque os meus planos não são os seus planos Oh Eu estive muitas vezes aqui nessa cidade Cantando carnavais ali naquele clube mangueirão Mas Deus faz assim na nossa vida Nós não matamos em nós mesmos Ele é o nosso Criador E Ele me tirou lá dos palcos da vida E me colocou num palco Num púlpito de uma igreja Para glorificar o nome dEle Para dizer que só Ele é digno de todo louvor Para dizer que só Ele é honra, glória E toda majestade seja dada a Ele Glorificado seja o nome do Senhor Oh, você pode ficar de pé, igreja Fica de pé, fica de pé Oh, você que não pode, pode ficar sentado Mas se você poder ficar de pé Para glorificar esse Deus tão maravilhoso Glorifica Abra a tua boca Diga que Ele é lindo Que você o ama Que você o adora Que você é um adorador Que Ele te escolheu Para adorar em espírito e em verdade Oh Aleluia Erra as suas mãos E vamos começar a glorificar o nome do Senhor Aleluia 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 Tu és digno De todo louvor Tu és, tu és Obrigada Deus Aleluia Senhor O único Que é digno De receber A honra e a glória A força e o poder O bem eterno e imortal Invisível 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 Mas real A Ele A Ele Inestramos Longor Louve comigo Ao único Ao único Que é digno Que é digno Que é digno Que é digno A honra e a glória A força e o poder O Senhor Ao Rei eterno e imortal Invisível Invisível Mais real A Ele Invisível Inestramos Louvor Glorifica Coroamos A Ti, ó Rei Jesus Coroamos A Ti, ó Rei Jesus Coroamos A Ti, ó Rei Jesus Nos rendemos Nos rendemos A Ti, ó Rei Jesus Consagramos Todo o nosso Ser a Ti A Ti, ó Rei Jesus Que é digno De receber Só a igreja Só a igreja Só a igreja Ao Rei eterno e imortal Ao Rei eterno e imortal Invisível Ele é real Ele é real A Ele Oh, Deus que é maravilhoso Coroamos A Ti, ó Rei Jesus Coroamos A Ti, ó Rei Jesus Adoramos O Teu nome Oh, Aleluia Consagramos Todo o nosso Ser a Ti Mais uma vez Vai ficar bonito pra Jesus Coroamos A Ti, ó Rei Jesus Oracer Coroamos Amém Amém Adoramos O Teu nome Nos rendemos Oh, Deus estamos aqui pra Te adorar Consagramos Todo o nosso Ser a Ti Consagramos Todo o nosso Será Ti Consagramos a Ti A nossa vida, a nossa família, nossos filhos É Teu Pai